Olá, senhor presidente do exercício Israel, na última reunião eu esqueci, não é de um pequeno detalhe, é de dar as boas-vindas ao Anderson e ao Wilson. O Anderson, a gente caminhou junto na campanha, nós somos do PSC, a gente tomou muita pancada durante a nossa caminhada, mas a gente conseguiu chegar lá e agora você está aqui junto com a gente. E eu vejo que, gostem ou não, a gente realmente tem feito um bom trabalho. O PSC tem feito um bom trabalho. Então, o Periquito já tem uma certa experiência na casa e é realmente aquilo que a gente conversou. Eu não sou dona da verdade, mas a gente já aprendeu os meandros aqui dentro. Então, sucesso para vocês dois. A gente tem tanto assunto e eu só queria fazer um adendo ao que o Ricardo falou. Ele não está errado em nada, mas eu acredito que a gente vai ter que tirar um tempo maior para fazer uma discussão em relação à saúde. Viu, Ricardo? Porque é um assunto muito amplo, que tem várias vertentes, e falar muito correndo aqui, não é que quer dizer que a gente não quer falar sobre o assunto, porque a mesma demanda que você recebe, um monte de gente recebe. Então, é uma demanda que tem que ter tempo para ser discutida. Beleza? Mas eu agradeço você ter falado isso aqui. Bom, eu gostaria de falar sobre mulheres ocupando espaços. Hoje eu queria falar da Marcela Mesquita, que é jornalista e trabalhou na TV por muitos anos. E hoje a Marcela saiu da TV para criar um negócio próprio, para ser, como ela disse, a Marcela. A Marcela, ela tem a idade da minha filha mais velha, então, assim, é sempre bom quando chega o aniversário da Marcela, que eu mando mensagem para ela, que eu falo assim, a sua mãe do coração, te mando um grande abraço. E eu queria falar também, a gente, a Marcela é consultora de negócios em branding, e também da Tamira e Santos, que esteve por anos como assessora do deputado Domingos Sávio, e agora também saiu do Domingos Sávio da assessoria de comunicação e montou a sua própria empresa. E a gente realmente precisa de mulheres mesmo que ocupem espaço. Nós somos capazes, sim. é só ocupar, tem lugar para todo mundo, inclusive para a gente. Eu gostaria de continuar, continuando a falar um pouco sobre o meu último pronunciamento, falar sobre um assunto que precede. Eu gostaria de falar que algumas pessoas realmente ficam surpresas quando a gente divulga algumas coisas que a gente fala, eu gostaria de falar que dentro da Prefeitura Municipal tem uma servidora chamada Angélica, que ela é responsável por monitorar todas as emendas parlamentares que chegam a Divinópolis. Qualquer pessoa pode ir lá procurar a Angélica e saber quanto o Ney conseguiu, quanto o Ademir conseguiu, quanto o Zé conseguiu. Então, é muito fácil virar e falar que trouxe. As minhas emendas que eu falei, elas todas caíram, elas todas estão sendo usadas. As únicas que ainda não estão sendo usadas, que não foram pagas, são algumas impositivas, mas as outras estão todas aí. E eu também não seria inconsequente e irresponsável de usar esse microfone e a minha rede social para dizer uma coisa que não existe. Gente, vamos falar sobre o restaurante popular, a qual a gente colocou uma emenda impositiva. Quem ganhou a licitação para a reforma foi a empresa MCM Empreendimentos. Ela que ganhou a licitação para a reforma do restaurante popular. Quem quiser ir lá ver, as portas estão abertas, o pessoal está lá trabalhando. As obras tiveram o início de reforma no dia 10 de janeiro e o término será no dia 10 de abril. O valor da obra será de 275 mil. 200 mil de emenda impositiva nossa e 75 mil do então, na época, deputado Cleitinho. Lembrando que o valor da emenda do Cleitinho é de 250 mil reais. Ou seja, serão 450 mil para a reabertura do restaurante popular. Ontem, eu fiquei muito feliz em algumas coisas que aconteceram. Ou seja, os meus dias, eles são todos felizes. Porque eu saio da minha casa para cumprir a minha tarefa enquanto vereadora. E chego lá em casa e deito a minha consciência tranquila de que tudo aquilo que eu tracei naquele dia, eu consegui fazer. Então, ontem, eu fui lá no bairro Ipanema. Eu queria relembrar um pouco como começou a história do Ipanema. No dia 4 de junho de 2021, eu recebi uma mensagem da moradora Sabrina no meu Instagram me pedindo que eu fosse no Ipanema. Para quem não sabe, o Ipanema está depois do Candidés. Você passa dentro do Candidés para você chegar no Ipanema. No dia que eu fui lá, eu saí de lá assim, desapontada. Em pleno 2021, eu achei um bairro 85% igual ao Quintino. quando eu mudei em 1987. Anderson, você não tem noção do tanto que eu chorei. Mesmo, de verdade. Porque viver sem dignidade não é fácil. Então, a minha história começa no Ipanema no dia 4 de junho em 2021. E de lá para cá, a primeira coisa que aconteceu, porque eu levei o prefeito lá e o Gustavo para eles verem a situação de Ipanema. Primeiro eu fui, depois eu levei eles. E quem resolve são eles. A primeira coisa que foi feita lá foi a troca da iluminação para LED em todo o bairro. Durante esse tempo, a gente descobriu que o Ipanema não tinha rede de esgoto. e a gente conseguiu levar o esgoto para o Ipanema para todo o bairro. E, consequentemente, a ligação da rede de esgoto em todas as residências com custo zero para o morador. E agora, a gente vai entrar a... Foram 1.500 metros de extensão de rede de esgoto. E já no mês de março, se a natureza deixar e a chuva realmente cessar, a gente vai começar o calçamento de todas as ruas do Ipanema. E com um detalhe, é custo zero para o município e para o morador. Aí você fica pensando assim, da onde que ela tirou isso? Da onde que eu tirei isso? Eu tenho comigo que quando a gente traça uma meta e a gente anda certo, na frente, nada embaraça. Bom, eu tenho isso comigo, né? E tem nada certo. Porque vem mais situações como essa por aí. Eu gostaria muito de agradecer a União Juventude Esporte Candelária. Ontem foi inaugurada a iluminação do campo. Então, eu estive lá, eu e a Janete, ela também foi convidada. a iluminação do campo teve apoio da KPL, né? E nós colocamos uma emenda impositiva de 40 mil lá para o campo para eles poderem arrumar o alambrado, terem aquele carrinho para poder cortar grama, porque a Secretaria de Esporte é deficitária nessa parte. Então, em breve, a nossa emenda de 40 mil vai ser paga lá. Aí as pessoas devem perguntar assim, e o Quintino? Pois é, gente, o Quintino tem um bocado de coisa boa para chegar lá, mas semana que vem a gente começa a falar o que está programado para a região do Quintino. Boa tarde. Boa tarde.